Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em 1 Pedro, capítulo 1. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 10 a 13, está escrito assim, ó. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Até aqui, até o verso 13 apenas, vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, fiel, justo e poderoso, soberano, inigualável. Tu és o nosso Deus Santo, Criador de todas as coisas. Tu és digno, Tu és justo, Tu és poderoso, Pai. O Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas. O Senhor está acima de todos os outros. Não existe, Pai, nenhum nome acima do Teu. Eu peço em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Te agradeço porque estamos chegando em mais um dia para meditar na Tua Palavra. Estamos começando mais um dia de meditação, de reflexão na Tua Palavra. Como é precioso estarmos unidos aqui, meditando na Tua Palavra. Eu Te agradeço por isso. Eu Te agradeço pela nossa família, pela nossa igreja local. Eu Te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado em todo o tempo. E eu peço em nome de Jesus, Pai. Continua derramando provisão sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Ti. Então eu peço em nome de Jesus. Continua nos abençoando. Continua nos ajudando, Pai. Porque nós precisamos do Senhor. Livra-nos de todo o mal e não nos deixe cair em tentação. Pai, abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Olha para os nossos familiares agora que estão desempregados ou que estão precisando de uma provisão especial. Olha para essas pessoas e derrama sobre a vida delas uma bênção, Senhor. Abençoa as nossas famílias. Abençoa as famílias que estão aqui representadas, Pai. Cada pessoa que está aqui conosco. Ouvindo ou assistindo, comentando, compartilhando. Abençoa cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Cada uma dessas famílias. Mas eu oro principalmente, Senhor, pelos nossos amigos mais próximos. Pelos nossos familiares que ainda não se converteram. Que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Que os corações endurecidos sejam quebrantados, Pai. Que aqueles, os mais difíceis, sejam alcançados pela Tua graça. Espírito Santo, tenham um encontro poderoso com essas pessoas. Para que elas se arrependam dos seus pecados. E entreguem as vidas a Cristo. Vivam uma nova vida. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha o AB7 com outras pessoas. E dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional. Você já sabe disso. Mas é sério. Dá uma olhada aí. Você pode se tornar membro do canal, por exemplo. Você pode... Tem níveis aí de membresia no canal. Você vai receber vários benefícios. Alguns benefícios. Aliás, já tem gente que está assistindo os nossos podcasts ao vivo, tá? Que a gente lança ao vivo só para os membros do canal. E daí pode interagir na hora. Mandar uma mensagem. E a gente acaba que vai vendo isso ali ao vivo, tá? Então, se você quer participar dos nossos podcasts ao vivo, essa é uma maneira. Mas você pode também comprar o livro Muito Além de Um Pai. Entrar nas nossas comunidades. Ajudar o canal de diversas formas. Está tudo aqui na descrição. Vamos lá. Dos versos 10 a 13. A gente tem um texto um pouco mais longo, né? Mas o nosso foco aqui de hoje está certamente no verso 13, né? O verso 13 diz... Portanto, estejam... Ele fala sobre como os profetas falaram sobre esse tempo que estava sendo vivido, né? Naquela época. Então, a gente está se transportando agora para aquela época onde Pedro escreveu a carta. Lembra? Pedro escreve para os cristãos que se dispersaram. Então, isso tudo após a vinda de Jesus, ok? Ali ainda no primeiro século, mas após a vinda de Cristo. Verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada e prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, tem duas partes aqui, né? Primeira parte. Portanto, estejam com a mente preparada e prontos para a ação. É assim que nós devemos estar. Mente preparada e prontos para a ação. Sabendo que nós fomos salvos, que nós fomos resgatados, que nós fomos salvos pela graça, justificados pela fé. Nós fomos resgatados de uma vida de pecados através do sacrifício de Cristo na cruz, que derramou o seu precioso sangue por nós, perdoando, então, todos os nossos pecados por todos sempre. Então, firmados nisso, estejamos com a mente preparada e prontos para a ação. Se passarmos por problemas, estamos com a mente preparada e prontos para a ação. Se formos muito abençoados, estejamos com a mente preparada e prontos para a ação. Se estivermos apenas vivendo a nossa vida normal, de todos os dias, estejamos com a mente preparada e estejamos prontos para a ação. Em todo o tempo, estejamos prontos. Isso lembra da parábola, né? Das dez virgens. Não sei se você lembra dessa parábola. Deve lembrar. As parábolas de Cristo são muito famosas, né? A parábola das dez virgens. Nós precisamos estar prontos. E daí a segunda parte do versículo fala Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Novamente, falando do quê? Da eternidade. Falando do que está por vir. Coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Esse quando Jesus Cristo for revelado está falando do momento em que Cristo voltar para separar o joio do trigo, para pegar os seus e levar para a eternidade, né? Então, na eternidade, nós devemos manter a nossa esperança. Um texto um pouco mais complicado aqui, esse de hoje eu sei. Um pouco mais longo. Eu nem reli aqui dos versos 10 a 12. Mas um texto que fala que nós devemos manter a nossa esperança na eternidade. Devemos estar sempre prontos para agir. Prontos para fazer a vontade do nosso Pai. Não nos distraindo com as coisas desse mundo. Não nos distraindo com os problemas. Não nos distraindo com as bênçãos. Não nos distraindo com a vida cotidiana. Mente preparada e prontos para a ação. Que nós estejamos assim, eu e você. Mente preparada e prontos para a ação. Deus abençoe a sua vida. A gente se ama e se Deus quiser. Paz.